Obrigado, Dinis, pelo teu sucesso e obrigado por ser a pessoa que é, espetacular. E deixe-me apresentar a outra pessoa, que é a Paulinha, Paula Garcia. A Paula Garcia eu conheço há algum tempo, quando falámos a primeira vez, ela disse-me que calou-me, primeiro, eu disse, ela calou-me, eu fiquei calado, quando ela me disse quando ganhava, ela disse-me que sobrevivia com 150€ por mês e hoje é uma top líder do nosso grupo, reconhecida no mundo inteiro e é uma pessoa de referência para nós todos. Um exemplo, então Paulinha, quero que fales um bocadinho acerca da tua experiência, em que circunstâncias é que tu começaste o internet marketing e como é que estás a viver este processo dentro dos Leis e Minas Gerais? Bom, antes de mais, boa noite a todos, meu nome é Paula Garcia, sabes, foi agora ao ouvir-te falar e ontem eu ler aquele e-mail que tu enviaste para os teus contactos. Olhar para trás e reviver estes três anos e meio, foi muito emocionante. Quando eu cheguei aqui, quando vos encontrei, vinha de um passado de muita luta, de muita frustração, muitas dificuldades mesmo, estava completamente perdida, não é? Quando vos encontrei, estava mesmo, mesmo, muito perdida. Eu tenho um histórico de, já fui funcionária, também já fui empresária e dei comigo a não gostar de fazer nenhuma das duas coisas. Tal como o André, também me senti altamente frustrada no meu emprego porque eu queria avançar, queria implementar novas coisas, tinha ideias e barravam-me constantemente, não é? Cheguei ali a um sítio onde tinha um teto e alguém me dizia, não podes passar daqui, não é? Eu não achava isso justo, porque se eu tinha competências e se tinha coisas para dar, não é? Não entendia porque é que me barravam, porque é que eu tinha que ficar limitada nos rendimentos e no que é que podia subir dentro da empresa. Então, chateei-me e também larguei tudo, um dia para o outro, mandei-os à Fava e disse, não, eu vou lutar pelos meus sonhos, vou lutar por um trabalho que eu possa fazer e ser reconhecida por eles. É quando eu decidi então montar a minha empresa. Porque não queria mais trabalhar para os outros e queria ter a minha própria independência, queria ter liberdade. É uma coisa que eu persigo há muito tempo. Só que, mal fadadamente, descobri que esse negócio não me iria trazer nem de longe, nem de perto a liberdade que eu procurava, bem pelo contrário. Tal como o Carlos falou há pouco, nós ficamos presos, tornamos-nos escravos, tornamos-nos prisioneiros do nosso próprio negócio e da nossa própria existência. Trabalhamos muito, 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 muito e resultados, nada. Então, em consequência disso, depois de cinco anos de muito trabalho, de muita luta, de um investimento brutal que eu tive que fazer nessa imobiliária, não foram 25 dólares, foi muito mais do que isso, tive que abandonar, tive que abandonar essa empresa, esse meu projeto, que era, achava eu o meu sonho de vida, não é, que era ter o meu próprio negócio e voltar ao mercado de trabalho. Só que o problema é que, entretanto, tinha acumulado dívidas, muitas dívidas, tanto a nível pessoal como a nível da empresa. 150 mil euros, para ser mais preciso. E, claro, os escravos vieram atrás de mim, não é? Eu comecei a trabalhar e eles vieram atrás de mim e melhoraram o meu salário. Foi então que eu fiquei na situação de me ver reduzida a 150 euros por mês. Foi aquilo que eu lhe contei e tu, à primeira, não acreditaste. Pensavas que era uma desculpa minha dizer que não tinha dinheiro. E quando eu me vi nessa situação, eu hoje recordo essa altura e emociono-me muito, porque eu pensei, o que é que eu vou fazer agora? Mas eu entendi que a responsabilidade de sair daquela situação era unicamente minha. Eu precisava de criar novas competências, precisava de entender o que me estava a acontecer, a tal mal-fadada crise que toda a gente fala, que não representa mais do que uma falta de adaptação à mudança. Então eu tinha que me adaptar, tinha que aprender novas coisas, tinha que adquirir novas competências, tinha que entender o que é que se estava a passar no mercado e procurar estar atualizada. Porque aquilo que eu sabia fazer já não servia. Então foi isso que eu fiz, virei-me para a internet à procura de soluções. O que é que eu vou fazer? Eu tinha que fazer alguma coisa. Não era com o emprego que eu ia conseguir pagar as minhas dívidas de forma nenhuma. E 150 euros não me chegava para nada. Com certeza que eu não ia pagar 150 mil euros de dívidas com 150 euros por mês. Então foi o que eu fiz. E encontrei esta indústria do internet marketing, que me fascinou desde o início. Embora ficasse um pouco incrédula também ao princípio, porque não percebia, nunca tinha ouvido falar que se podia trabalhar a partir de casa, que se podia ter um negócio através da internet, que se podia ter um blog e ganhar dinheiro com ele. Blog, o que é isso? Isso é assim uma coisa esquisita, como é que se ganha dinheiro com um blog? Desparado. Mas, assim como disse, disparado, não, peraí, eu vou ver. Se há pessoas a dizer que é possível, então eu quero saber. E fui investigar, fui me informar e fui pesquisar. Que é o que nós devemos fazer quando somos confrontados com algo que é novo, que é desconhecido. Não é normal, a gente não conhece, nunca ouviu falar. Então o que é que vai fazer? Vai investigar. Foi o que eu fiz. Foi então que encontrei realmente muitas pessoas que trabalhavam a internet marketing, fui tentando aprender com elas à distância, com muitas horas de trabalho, muitas horas de estudo, sozinha. E depois encontrei-vos, felizmente. Graças a Deus. Eu avançou todos os dias. Esse dia que eu recebi o e-mail do seu Luiz Fortunato, a quem eu já tinha chamado uns quantos nomes, porque enchia uma caixa de e-mails com convites para conferência. E eu, que raio, mas o que é que este homem quer? E fui ver, porque eu também sou teimosa, e disse, não, peraí, deixa-me ir ver. E fui ver, e abençoado o dia que eu fui ver essa célula de conferência. Se chamava a fórmula do sucesso. E a coisa que eu mais queria ter naquela altura era sucesso. E aí a minha mente expandiu. Eu comecei a mudar os meus paradigmas, comecei a perceber porque é que eu tinha tido os problemas que tinha tido e percebi que estava perante uma nova realidade, que havia, que o mundo estava a mudar, não é? E que eu tinha que mudar junto com eles, senão eu ia ficar para trás. Eu estava acorrentada, estava aprisionada a paradigmas antigos, a ideias antigas que já não funcionam. Não funcionam hoje em dia. Então aquilo fez-se luz e eu procurei-vos, quis saber o que é que vocês estavam a fazer. Fui ter com o Rui, acabei por encontrar o Rui, mandei o tal e-mail ao Rui e disse Rui, me explicam o que é que vocês estão a fazer. Quase que te implorei para me aceitares, não é? Rui, por favor, escreve-me, eu quero saber o que é que vocês estão a fazer. Foi a melhor coisa que eu fiz. E realmente aquilo que eu encontrei desde aí foi um crescimento enorme, porque eu aprendi de facto uma nova profissão, que é o Internet Marketing. Porque é uma profissão, é uma carreira. Eu aprendi uma nova carreira. formei-me nessa carreira, estou a tirar o mestrado nessa carreira. Mas o mais interessante é que eu estou a ganhar enquanto estou a aprender. Eu acho isso fabuloso. Porque quando nós vamos para a universidade, eu não fui, mas quem vai para a universidade, anda ali 3, 4, 5 anos, faz um investimento nesse curso, tem que comprar livros, tem que ir à escola, tem que aturar os professores, tem que estudar em casa, tem que comprar uma série de coisas que precisa para aprender, para o seu treino, para a sua formação. para um dia ter um emprego e poder ganhar dinheiro. Mas enquanto está a estudar, só está a investir e não está a ganhar. E com sorte, com sorte, esse curso que tirou, pode-lhe dar alguma saída profissional. Porque nós vemos hoje em dia que as pessoas não têm saída profissional. Não é uma solução. E aqui eu estou a tirar um curso, porque é um curso, com o Empower, estou a tirar um curso, estou a aprender uma nova profissão, a aperfeiçoar-me cada dia. vez mais, estou a ter um treino de liderança, estou a ter um treino de desenvolvimento pessoal, estou a ter um treino de trabalho em equipa, que era uma coisa que eu não estava a habituar, porque eu sempre fui muito... gostei muito de trabalhar sozinha. E estou-me a desenvolver e estou-me a crescer. Estou a crescer. E estou a ganhar, ao mesmo tempo que estou a aprender, que é fantástico. Eu acho isso maravilhoso. Nós ganhamos enquanto aprendemos. Eu nunca vi isto. É um lado nenhum. Quantos dias já fizeste este ano aos 3 anos e quantos dias já ganhaste no Ibao na 2? Eu este ano já fui duas vezes aos Estados Unidos, que era um dos meus sonhos, que era poder viajar para os Estados Unidos. Fui em Abril, a Chicago, e estivemos em Julho, em Leva, e em Outubro levou novamente a Orlando. Vai ser fantástico. Vai ser fantástico. Poder ter esta liberdade de poder viajar, de poder estar tranquila, sabes? De olhar para trás e pensar, tudo aquilo que eu passei foi necessário para me trazer até aqui. Porque toda a minha vida trabalhei muito, mas isso nunca me deu dinheiro a ganhar. Então quem diz que é preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro? Quer dizer, nós trabalhámos muito toda a vida e eu nunca ganhei o que ganhei agora aqui no Ibao, nem de longe, nem de perto. Então não é preciso... É preciso trabalhar, sim, mas é preciso saber como trabalhar, aprender como trabalhar e trabalhar com inteligência. E trabalhando menos, eu ganho mais. Era como o Silvio dizia há pouco. Quanto menos faço, mais ganho. Quanto mais eu me abstraio do meu negócio, mais eu ganho, porque a gente só atrapalha. Então há bocado fui ver ali o meu back office e tive uma surpresa muito agradável. Fiquei super feliz. Porque acabei de passar a marca dos 30 mil dólares. Yes! Parabéns para o Lino. Isto era inimaginável para mim, enquanto comecei com o Empower. Era impensável para mim, há três anos e tal, a sobreviver com as 150 horas. Nunca me passou pela cabeça que fosse possível. Por isso, se estás aí a ouvir-me, acredita em ti e junta-te a nós. Nos esperes mais tempo. Paula, Paula, muito obrigado por curar. Obrigada a eu. Obrigada a ele. A todos vocês pelo apoio incrível que me dão e pelo carinho que me receberam. São absolutamente fantásticos. Até a tarde. Obrigado. Rui, permita-me... Rui, espera. Antes de passar às outras pessoas, permita-me... Se eu conseguirei... Não faça chorar também, Silvio. Eu não consigo falar. Ah, força. As pessoas estão de fora... Esperar a fundo... As pessoas estão de fora... Não imaginam... A magia que se passa aqui dentro. Concentrando... Desculpem lá... Tudo isto é bom a gente ganhar cheques... É bom a gente ter férias... É bom a gente ter férias... É bom essas coisas todas... É bom nós cumprirmos os nossos sonhos. Mas acreditem que é... É incrivelmente quando nós vemos as pessoas que acreditam em nós... A conseguirem-nos delas... Nós nunca sabemos o dia... Em que tocamos a vida de uma pessoa... E por isso... É essa pessoa mudar a vida dela... E há três anos atrás... A Paula... Estava numa conferência... Quase igual a ela... Igual a esta... A sobreviver com 150 euros por mês... E três anos e tal depois... Não graças a mim... Não graças ao Rui... Mas graças a ela... De ter coragem... De fazer coisas diferentes... De acreditar que ela era capaz... De acreditar que ela podia ter um futuro melhor... Três anos depois... A diferença... Da Paula... Em termos de pessoa... Em termos da que está nela... Em termos de autoestima... Em termos de muitas coisas... Que não têm a ver com o dinheiro... A diferença é brutal... 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 Parabéns Paula... Parabéns Paula... E fiz aqui umas contas rápidas... Obrigada Silvio... Fiz umas contas rápidas... E... Tu demoravas... Doze anos... Doze anos... A ganhares... Os teus... Cento e cinquenta... Que há três anos ganhavas... Cento e cinquenta euros por mês... Tu ganhavas... Para ganháres... O que tu ganhaste aqui... Conosco na Empower... Só na Empower... Ok... Nos últimos meses... Tu demoravas doze anos... Mas... O teu crescimento... Em termos de pessoa... É fenomenal... Parabéns... Parabéns... Obrigada Silvio... Obrigada por me teres enviado... Aquele email... Obrigada por teres... Estás no meu coração... Sabes disso... Tui... 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 Superman... Next...